Bom, vamo lá. Opa, o NART saiu, hein? O DUNK também saiu. O DUNK deu uma demoradinha. É, mas já já a nossa equipe técnica de sincronizadores vai fazer o SYNC aí. Produção aí competente, daquela pausadinha do NART. Um castelo forte logo depois. UF! UF! Que dolorido, hein? Castelo 7 ainda. Puts, não. Esse não, velho. Logo agora não. Deixa eu dar um tempo dele. Ô Furlinhão, então, ó. Castelo 7 aí pra você. Relaxa, o Milani também morreu aí. Bom, o chato é que eles não podem nem fazer o damage boost. Eu iria fazer se eu não me tacasse no molho de bolonhas lá embaixo. Ah, o Milani também tacou. Ele foi pular rodado na bola e ele errou a bola e caiu lá embaixo. Nossa. Vou ter que ver esse vídeo, então. Ele errou a bola. É, só que agora o fogo ia ter que ficar aí parado na pedra esperando, né, que nem o DUNK tá fazendo. É, o NART... O Milani até falou que o NART sabe a strat mais avançada, só que ele optou por ir de boa aqui. É, vamos ver se o DUNK vai... O DUNK não tentou, hein? Eu não lembro se o Small Only é de boa fazer também. Então, você tem que boncar nessa bola, só que você tem que saber o timing da outra bola pra outra bola tá subindo ali, sabe, no espinho? Sim. Pra você boncar nela de novo. Só que o DUNK olhou ali, ele não gostou do timing da bola e resolveu esperar. É, mas tem que estar com face speed também, é bem chato. Olha lá, eles tão olhando a bola, tá vendo? É, eles dois vão esperar. É, o NART esperou, chegou já. Olha, a equipe já fez o sync. O DUNK ficou dando umas scrolladinhas na tela e ficou um pouco pra trás por causa disso. Quase se complicou ali. Sala 8? Ê, sala 8? E aí, NART? E aí, NART? Tomou um dano aí. E olha o DUNK, olha o DUNK. Olha o DUNK. Aí, tomou dano também. E o LARRY? Ok. E veio o LARRY. O DUNK vai perder um ciclo, nossa. Nossa, perdeu um ciclo da xícara aí, velho. É. É difícil você reagir, né? Porque você não sabe qual boss pode vir. É, então. Você não sabe pra onde você tem que apertar, né? Uhum. Apesar do que, no LARRY é até bom que você... Sem saber, né? Que você caia reto. Né? Sim. É, ele no cape... Se fosse com cape, dava pra você planar e acertar ele de cara. Só que no cape você tem que tomar cuidado com o podobol que vem de baixo. Sim. É mais chato. E vamos ver a Fortress. A Fortress. A Fortress. Qual é? Ah... É da água. Vanilla Fortress. Mas com o Bullet Bill. Ó, ó. Já tem uma dica boa aí, hein? Do que que é esse preset. Ai! Vai por baixo, NART. Vai por baixo. Mas só que tem gelo no chão. Ele quer ganhar um tempinho aí. É a custa do seu power-up. É. Trocou power-up por tempo. Sala 7... Sim. Ele tá esperando... Tá com medinho aí, tá? Nossa. Tá meio trancado aí, hein? Menino NART. O Dunk foi por baixo também, mas o Dunk tava não, né? Então... Ó, o Dunk tá mais corajoso que o NART aí nessa fase, hein? Seu Reznor! Furioso, véi! Ele levou uma vítima já. O Reznor veio tipo o peão da casa própria, velho. Ó lá. Cara, o Dunk eu fez... Ainda não tomou um hit ali por milagre. Isso acontece porque a hitbox dessas bolas de fogo é muito zoada. É bem bosta, né? É bem ruim esse hitbox. É. Porque eu já vi nego atravessando isso aí e não toma dano. Nossa. Olha só. E aí, o Dunk na frente. É. Por não ter cometido erros, como eu tinha comentado antes. E pegaram... Ah! Yoshi's Island 1? Yoshi's Island 1. Nossa, com random enemies isso aí pode ser meio chato, velho. É, porque se vier uns inimigos normais, você vai rapidão, né? É. Agora os inimigos diferentes, ó. Meio que lasca o rolê todo. O NART consegue aí na sua segunda tentativa. Vai ter que correr atrás do prejuízo agora. O preju tá aí já, né? Ai, quase que o Dunk... Martelinho. Martelinho. Temos martelinho. Não temos flor. Ai, o Dunk errou. Beleza. 23 pontos para o Dunk. Tem um cano aí no meio que se o NART quiser entrar pra ver se às vezes tem uma cape escondida, isso pode acontecer, né? É, sei que é raro, mas... Às vezes pode até dar uma vantagem pra ele. Bom, não quis. Não quis. Mas tá fazendo a fase muito melhor que o Dunk. É. É. Eu diria que tá... É, agora deu uma brecada aí. É só falar. Vai pegar a vida. Vai pegar a vida. Vai pegar a vida. Ah, tá. Ahhhh. Ele quis pegar o casco pra tentar duplicar o item. Isso aí. Não conseguiu. É. Só que agora já era. Ei! Meu Deus! Vai usar do casco pra ganhar o cogumelo. Olha, saiu de uma boa, que tava fazendo a fase muito melhor, pra uma péssima, pra ter que levar um casco pro goal point lá, pra poder ganhar um cogumelo, hein? É, a sorte dele é que o power up ali era um martelinho. O Dunk já achou duas capes nesse estágio, o NART pegar também. É. Provavelmente ele trouxe pegados por boa parte da race. Ah, agora já era. É. Achou a cape, agora tá mais suavão. Não, vai pegar a pay speed ali mesmo. No meio das velas. Se ocupa deixar, né? Dá pra ter ido normal já. Nossa. Tá perdendo um tempasso ali. Ah, sim. Agora que já sabem o preset, né? Esse foi a escolha do Dunkle. É, foi o Dunkle que escolheu. Então... Quer dizer, talvez ele apostou um pouco mais na aleatoriedade dos inimigos, pra nivelar o nível. Nivelar o nível? É bom, né? O Dunkle tá passando muito perto de tomar uns danos, não sei como ele não tá tomando. É, e ele também tá passando muito longe de fazer a fase bem, porque... Ele pode passar e ele não consegue. E a cape? Ih, já era. Nada não consegue. Que desespero, cara. Ai, ai. É. Ok, isso pode ser bem ruim pra ele. Eu diria que péssimo. Vai ter que fazer a extract da estrelinha aí... Ah, vieram uns culpas, louquinhos aí. Os oiudos. A gente pode recobrar aqui uma boa... Nossa senhora, ele voou muito baixo. Caraca. Vai ter que fazer um backup também. Ó, o Dunkle aí já indo pra... Pra fase secreta ali. Pra fase não, pra saída secreta, ó. Uhum. Como as saídas não são randomizadas aqui... É. Ele sabe que é a chave. É. O Nart optando por pegar... Estrela? Estrela também. Podia voar, né? É. Assim, ó. Aí não precisa de estrela. O Dunkle vai voltar pra farmar aqui. Voltou! Então o Nart vai ficar bem colado nele assim que... Que pôr em próxima fase. Nossa. Está 1 de 2, ó. Pegou a estrela. Nossa. Pô, o Dunk tá nas estrates doidona, mano. Não tô entendendo. É, então. Por conta de todo o poder de processamento... Nossa, Nart. Ave Maria. Isso acontece, velho. É muito triste. Quando você quer ser um pouquinho mais apressado. Ô, Nart. Ô, Nart, pega a estrela aí, Fih. Que não tá... Não tá fácil pra você. Morra! O que aconteceu? Ah, nossa. Tá dando umas travadas aqui. Acho que deve estar dropando. Beleza, o Dunk terminou já aí. Perdeu um tempinho, Nart. Acho que perdeu a vantagem que ele tinha ganhado. É, ele tava encostando e agora ficou pra trás de novo. Eita, com água! Yoshi, é... Chocolate 3... Chocolate 3... Nossa. Bom, deixa mais fácil de você pegar a saída, mas a fase mesmo fica muito mais lenta. Mas é... Mas é saída normal. Tá no spot da Ghost House. Ah, ok. E por que que o Nart tá voltando, cara? Ele quer o Yoshi? Ele quer o Yoshi, mas ele não sabe o que é água. Ele vai se ferrar, porque é... Ah, ele quer o Yoshi. Mas ele já tem um cape, cara. Por que ele quer um Yoshi? E o Dunk, eu quero saber o que tem nesse bloco. Martelo. Ah, o Dunk achou um casco. E ele vai ficar bem triste aqui agora, porque se ele quiser ir rápido, ele vai precisar pegar um casco aí. Ele vai ter que dropar esse Yoshi aí. É. Eita, o Dunk passando uma desculpa ali. Outra cape. O Dunk achou outra cape. Olha aí, em questão de... Não digo de execução. Eu tô andando peixe. Dá charatos aí, ó. Peixão. Aí, o Dunk. É nóis, mano. A culpa fez um favor ali pro Nart. É nóis, Dunk. Tamo junto, brother. É, vai com a cape, que é melhor. É, vamos ver se ele vai lembrar. Ó o peixe ali. Ó o peixe. Ó o peixe, travei. E o peixe sobe que sobe embrasado. Velho, o Dunk foi por cima. Por cima? Ah, não. Ele ainda não chegou no final da fase. É agora. É. Tá na frente, tá na frente ainda. O Nart agora... Mas acho que o Nart não chegou nos peixes ainda. Chegou? Não. Ah, ele foi lá em cima. É, o Nart tá indo safe, né. Tá indo fazendo certo. Fiquei por cima. É, eu não sei por que o Dunk foi ali no meio da galera. E acho que o Nart tá lembrando que é a saída normal também, porque ele tá descendo agora. Sim. Star World 1. É, lembrou. O que temos? Iiiiih! Foie 1, Foie 2 com... Que gerou essa ruim? Com lenteza. Star out para mim aí, fui eu. Desculpa, gente. Que do céu, cara. Fui eu. Bom, me arrisco a dizer que nessa fase tudo pode acontecer agora. O jogo pode virar pra qualquer lado. Olha. Eu acho que o Dunk eu tenho mais conhecimento da fase, porque ele sempre vai por mim. Mas não sei se isso significa muita coisa agora. É, porque essa correnteza aí acho que não ajuda muita coisa, não. Ai, velho. Fora o lag adicional que ela gera. E aquela segunda parte. Ah, o Night pensando um pouquinho aqui, ó. É, ó. Usando o martelinho pra... Vamos matar os... O Dunk tem martelinho, hein. Só que ele... Pois é. Cagou pro martelinho. Não sei se ele não se tocou. Acho que ele não lembrou. E é bom que tira um pouco do lag, né? É, apesar que cada hit dá mais lag também. É, bem pouco. Não sei o que é pior. Ó, o Dunk esnobou o martelinho ali. Ele não quer ir com o martelo de nenhum jeito. Vamos ver se a Strat genocida aqui do Night vai render. Ele tá encostando. Ele tá encostando. É. Nossa, olha o lag aí. Olha isso aí, ó. Olha o Super Nintendo explodindo, pegando fogo. Entrando em alto combustão. Não tá numa rave, mas tá afetando. Força! Força, Super Ness! Força! Força, filho! Ai, olha o Dunk. O Dunk ficou... Achou que não ia passar. E o Narty vai empatar com ele aqui agora, velho. É, porque o Narty matou aí os bolinhas. É. Ó, já era. E... Empatados! Taticamente empatados. O super ufo do Narty vai explodir. Ó os caras. Força, força! O Dunk pegou o bloquinho. O Narty vai pegar também. O Dunk dropou o bloquinho ali numa hora importante. Dunk! O martelo, meu nego! Vai precisar descer! É, mas vai... Ai, ai, ai... E agora? E esse lag aí? É, o Dunk já... É, o Dunk já tá indo na chave já. Beleza, acabou o lag. Ufa! Jogo em câmera lenta, velho. Depois disso, pode ficar pior na frente... Ah, olha os peixes caindo! Pode! Pode! Olha lá! Olha lá! Olha lá que vai ter peixe caindo! Atrapalhou o setup dos dois. Até o Narty atrapalhou ali com o peixe. Olha os peixes caindo aí, gente. Vai cair os peixes! Subiu e caiu! O Dunk tá testando o primeiro cano... É, essa aí é a secreta. Vamos ver se o Narty vai testar o mesmo. O Narty também foi. É, é o mais perto, né? Narty? Iiii, caiu! O Narty, ele errou o cano, velho! Ih, ele tá sempre em speed. Aí, agora vai. Beleza! Perdi! Ok. Passou. Eu acho que ele caiu, sei lá, escorregou. Não, ele errou o cano ali. Era que ele foi voltar pra pegar o cano, ele caiu. É, mas eu gosto quando tem essa fase aí, ó. Que a negada fica que fica nas portas. Entrando em todas as portas. Essa fase é uma marca registrada desse randomizer. Ela sempre cai, é impressionante. Sempre. E ela sempre trola. Ei, olha o bull que tem ali. Olha a trilha de bulls ali. Olha o outro ali, ó, também. Vixe, os bulls viraram tudo esse bull aí, ó. Ah, mas eles vão embora. Temos quatro portas. Vamo ver. O Dunk já errou. O Dunk já errou uma. O Narty perdeu a cape dele. Perdeu, tá só de martelitos. Vamo ver. Ih, ele vai pro big bull. O Dunk vai pro big bull. Ó, achou uma saída. Será que acerta? O Narty vai testar a porta do meio primeiro. Não, ele vai testar. Não, ele vai testar. Não, ele ficou na azul. Achou outra saída e agora, hein? E agora? Qual dos dois? É o momento. O Dunk acertou. O Dunk passou, então o Narty vai ter que fazer de novo. Sorte sorrindo pro Dunk aqui também, na primeira partida. Já era, mano. Ai, 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 ai. Ó os Gumba com asinha aí. Ó o peixe, ó o peixe embrasado. O Narty tá pistola aqui, tá atravessando tudo. Tomando dama de bucha, não tá nem aí. Matou o big bull. Eu amargo. Regaçou. Agora ele tem mais... Ele só testou uma porta, velho. Ele não sabe qual que é ainda. Vamo ver se ele... Se ele se toca de testar a próxima. Ele vai voltar, velho. O Narty tá na porta dos desesperados. Não, não. A porta é de cima, né? Verdade. É a azul da em cima. Então ele vai acertar agora. Mas o Dunk já passou a outra fase, já. Pegou outra cape também. É. Já tá indo pro Bowser. É. Mas isso não é garantia de nada, né? Porque a gente sabe aí que ele tem oito... Singelas salinhas pra completar. E se ele morrer, ele tem que fazer tudo de novo. Exato. Já começou com a sala do Castelo Seido? Ah. Essa sala aparece em toda hora, velho. Pô, Dunk, aí... Aí você vai perder um ciclo, cara. Vai. Não vai conseguir, não. Não vai, não. Deu certo. Conseguiu. Pouco, mas deu. Se não passasse a baixadinha ali, não passava, hein? Sala 3. A sala 3 é a mais generosa pra sair, porque ela te dá uma cape de graça se precisar. E ela é fácil, né? É isão. Sim. Ah, o Dunk também já tem duas, né? E essa daí é sala... Segunda sala do Choco Fortress. Isso. Errou o setup. Errou. Agora vai de boa. É só voar aí no meiozinho que ninguém pega. Já era. Conseguiu. Narty vai chegando no castelo agora. Pô, mas vem uma sala frisona também, hein? Essa sala com random enemies pode ser... Pode ser perigosa, velho. Isso aí já matou muita gente. Aquelas estatuazinhas que pulam ali no meio, hein? É, mas pelo visto foi trocada por cupas amarelas sem o casco. Ah, e essa aí é frio. Achei que o Dunk ia pegar o cogumelo. Serião. Pô, aí também não, né? Achei, 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 gente. Achei. Só tem um... Só tem um... O Dunk fica com um dive bomb aí, né? Pra deixar a vida dele mais fácil, mas vamos ver aqui. Ok. É. Não tomou dano. Tá suavão, né? Uhum. Ó, o Narty... Ó, o Narty acertou o setup ali, ó. Olha... Nossa, veio as estatuas aí na sala do castelo sério. Uff. Bom, pelo menos o Dunk tem cape, cara. É, os dois com cape com certeza é muito melhor que novo cape. Tô falando assim. Nossa! O Dunk deu um... Um giro... Ahn... Tomou dano. Tem que tomar cuidado aqui. Mas ele matou a magia do Magikupa. Como assim? Não, dá, dá pra você rodar a cape pra... Pra cancelar. Bom, os podobu ali... E agora? Olha o Magikupa. Olha o Magikupa. Olha o Magikupa. Ah, e onde ele tá? Porteiro. Filho de um aego. Ó, aí ó. Ó, Milani, aí ó. Olha como é que é aí, ó. O maior perigo já foi. Eu acho. Essa é a sétima sala já? Acho que é. Aí vem... Vem o que? Sala 6. Ih! Esquece que eu falei. É, aí pra perder o Power Up é 2P, hein. É. Ó, o Nart... Vamo ver o Nart aqui. O Nart errou a sala 7. Ai, como é que ele não tomou dano ali do lápis? Foi muito perto. Ó, esse Dunk perdeu um ciclo aqui. Acho que não vai perder. Mas... Nossa, velho. O Nart pegou uma... Ficou trancado ali numa posição muito ruim. Teve que sacrificar uma aqui. E ó, pô, do Bull vindo atrás dele. É. Sai daí, ô. Nossa! Sala do Morton, né? É que tem mais uma. Nossa! Nossa! Era a sexta aquela. Tava... É sala pra cacete. É, porque as salas são ondas, né? É. Eles pegaram. O Danco tá indo bem aqui. Ele... Ele ainda recuperou a cape dele, né? Na sala 6. Ah, e no lugar dos Dry Bones, esses Kupa Zoild aí também ajuda pra caramba, né? É, depende, velho. Você tá acostumado a fazer aí com... É. Nart normal, isso pode te atrapalhar. Mas o Danco passou intacto aí pelo Gauntlet, então... Com os prognósticos aí pra ele, o Nart perdeu a outra cape dele. Nossa. E o Nart tá com o perigo de perder um ciclo aqui, velho. Ele tá indo muito lento. Ah. Aí. Conseguiu no limite. No limite. Foi. Isso pode ser muito importante. Ah, verei como vai ser o Bowser só. Mas o Danco tá com tudo pra levar a primeira. É. Essa sala aí... Do Morton não tem muito segredo, né? Assim, lógico, trocou os Dry Bones por Kupas aí. Mas acho que... Em questão da logística de subir, não tá muito. Tem limite de hits no Bowser. O máximo que a gente já viu foi 5. É, o máximo de... Máximo de hits por ciclo são 5. Isso tá padrão. Não passa disso. O Nart chegou no Bowser, hein? É, mas... Não vai... Não vai rolar pra ele, velho. Vai ser bem complicado aqui. Ok. Um ciclo de diferença. Basicamente. O Danco é o mesmo com a Cape. O Danco é o que você tá fazendo. O que que é? É, então. Não tô entendendo. Tá, ele vai fazer o setup dele, aparentemente, pro... Pro boss kill. É. É, vai. 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 Beleza. 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 Conseguiu. Agora ele vai voar. Beleza. Ainda deu certo o hit com o voo. É. É. Essa etapa dele é consistente, cara. Bem treinadinha, tá bom. Corre menos risco, sabe? Ah, eu acho essa etapa padrão bem não-risque. Mas... Aí vai de cada um. É. Beleza, já era. Último. Último agora. Só uma catástrofe pra ele perder isso aqui. Ah, não, fi. Pelo amor deus. Só se cair a energia. Mas tomou um dano ali. Ele tomou um dano. Ele tomou um dano. Não foi o suficiente pra estragar nada. É GG pra ele. 20 e 38. É isso aí. 20 e 38. 1 a 0 pro Dunk, olha só. Guarda na memória aí, gente. Porque não vai ter o martelinho. Vai ter 1 a 0 pro Dunk. Anota no caderninho. Eu já risquei a parede aqui. Aí. É isso. Ah, o Nart vai fazer o Strat padrão zona aí. Já era GG. Terminou. 21 e 19. Outra race com menos de um minuto de diferença. Muito bom. É... Final, né, mano? É final. É final. Ah, mas é a parede do meu quarto, Nayumi. Aqui eu acho que eu podo. É, o Nart já vai trocar aí a Honda. É, o Nart tem o setup mais demorado. Eu entendo o lado dele. Você sabe. Você sabe o que ele passa. É. Aproveitar que tá no intervalo então. Volta em 1 minutinho aí, gente. Sim, senhor. Próximo preset? Próximo preset você vai descobrir já já. Porque nós não estamos contando. Tem que ficar de olho aí, né? Muita calma. Olha, se explodiu o UFO dele, eu não sei. Mas é que deve tá quente, deve. Aposta que é no cape? Sei não, hein, Luth. Sei não. Vou deixar, vou deixar. Não vou falar nada, não. Deixarei vocês adivinharem o próximo preset. Ah, o tanque demorou bastante pra trocar de jogo. Deve ter ido descansar um pouco. Bom, então vamos ter aí uma certa demora aí. Na volta da race. Então, eles estão aí se preparando, né? O Snart já colocou... O... Arroma. O jogo. E o tanque já já vai colocar o dele aí. Ele tá curtindo os créditos. O Void. O Void. Se você... Void Fangirl. Se você ficar até o fim da live... A gente conversa de um que? Na live. Na live. Garanto pra ti. E depois dessa race, não saiam do chat. Não saiam da stream. Que eu vou... Nós vamos trocar uma ideia. Opa, já vai começar a segunda. Opa, já. É, o tanque... Opa, começou. O tanque já foi. Tá falando pra galera aí. Não sair do chat. Não sair da stream no final. Porque... Tem surpresinhas, né? Pra amanhã. Pra amanhã. Surpresa, surpresa. Surpresa, surpresa. Pra amanhã. Pra amanhã, já. Já falei demais que é pra amanhã. Eita nóis. Olha o que veio aí. Já começamos bem aí com o Chocolate Secret. Chocolate Secret. Ih, morreu. O tanque morreu. Não, ele boncou. É que tá syncando a stream. Ah, é verdade. Ah, tá, tá, tá. Nossa, mas... Parabéns aí. Parabéns aos envolvidos no sync da stream. Porque o Mario... Parou, inclusive, atrás da linha azul ali. Eu não consegui ver. Se eu tinha morrido. O Narty já conseguiu uma vantagem na execução aqui. Mas foi pro cano errado. O tanque também vai pro cano errado. A sorte do Narty por causa disso. Mas... Tem um outro cano. Ah, pelo menos achou uma cape. Mas tem uma cape no final. Já deu uma vantagem pra ele. Vamos ver se o Narty sabe o outro cano. Ah... O tanque não vai ter cape. Ele tomou um dano ali. Nossa, cara. Tomou um dano do Beetle. Ó, o Narty achou o cano. O tanque também já sabe onde é. É, ó. O Narty vai sair se tudo continuar assim nessa fase com uma cape. E... Já vai ser uma vantagem imensa pra ele. Sim. Ah, fazer essa parte do escorrega aí com cape e sem cape tem uma diferença enorme. Minha mãe do céu. Sala dos Bulls. Que primeira fase, hein. É? Parabéns pra quem gerou isso aí de novo. Desculpa, Marcel. Meu Deus do céu. Ó, gente. As runs dessa aí fui tudo eu, tá? Obrigado. Obrigado. O Narty... O... O César colocou o número 8 lá que eu sei no nível do preset. Olô. Sem nada não. Essa aqui é final, velho. Nem sei. Nem sei mexer no negócio lá direito. Não conseguiu despawnar o... O ring, hein, Narty. É, e o Dunk eu acho que não vai conseguir também. Nenhum dos dois conseguiu. Opa, scrollou. Não. Fios bad aí pros dois. Ó o, ó o, ó o, ó o... Bullzinho. O Narty... O Narty já se atrapalhou ali no começo, né. Ficou com medo de tomar dano. Acho que... É justo porque... No randomizer cê quer... Evitar perder sua cape assim. Sempre que você puder cê não sabe onde cê vai achar outro. Ainda mais no começo do jogo assim. Cê não sabe onde é que o jogo vai te botar, né, meu? Uhum. Vamo ver. Próxima fase. Narty. Nos diga. Puta. Meu Deus. Eu odeio essa fase. Eu não sei o nome dela, mas eu odeio essa fase. Ok, ele conseguiu não perder a cape, isso é bom. Ele vai poder voar aqui pro resto. Só que essa fase tem um cano no meio também, que pode ser a saída. Porque os three levels são randomizados. É, e o Dunk sem cape vai sangrar pra passar aí. Ih, sem cape, sem cogumelo, sem dignidade, sem nada. Ah, o Narty lembrou, olha só, hein. Será? E achou a saída! Hum, achou! Ó, muito bom pro Narty aqui agora. O Dunk vai ficar querendo farmar o cogumelo, vai perder mais tempo. Vai perder um tempão, cara. Será que o Dunk vai lembrar desse cano aí? É, gente. Pra quem chegou agora, tipo, tá um a zero pro Dunk. Como o layout não ficou pronto aqui pra gente trocar, já que é melhor de cinco. A gente tá improvisando. Porque se a gente colocar as pontuações, o sistema termina a partida automaticamente, assim que chegar em dois, então... É, guarda na memória aí. Guarda na memória aí, tá um a zero pro Dunk. É só pensar assim, se o Narty ganhar agora... Ah, o Dunk pegou o primeiro cano, então... Menos mal pra ele. Beleza. Assim, se o Narty ganhar agora e ficar um, é como se fosse melhor de três. Isso. Se o Narty ganhar, fica um a um, mas aí fica numa melhor de três que a zero a zero. Ó, vai. O Narty perdeu a cape dele, eu não vi onde. É, ele perdeu num Rhino lá atrás. E... E ele tá... Com dificuldades, eu diria. É, o Dunk eu... O Dunk eu também. O Dunk eu também. É, tipo... Afro! Afro! Tinha pegar um power up ali, mas era só uma power power. Eita. Eita. Eita nois, o Dunk eu... Ah, mas... Eita nois! Eita nois! Eita nois! Eita nois! Ó, para de aposar do Yoshi aí, coitado. Só nas porrada, mano! O Narty pegando outra parte do Sunking Ghost Chip aqui. Ó, o Dunk fez otimizado até ali, né? Aí, depois... Aí, parou. Tava indo bem. Tava indo bem pra cacete. Aí, né, parou. Não vai conseguir uma vida. Olha só, velho. O Narty pegou a... Só que ele precisa pegar a saída secreta. É. Ah, não, não. Não, é o último. É o último. Nossa, então foi muito bom ele ter o Yoshi ali. É. Eu achei que ele já tava em Donald Plants. O Dunk vai ficar bem feliz quando vê isso. Hum... O Dunk vai ficar triste se ele chegar nessa fase aí sem cape. É, a coisa complica um pouco mais, né? É. Mas o Narty aqui... É, lembrou de não pegar a Wings. Lembrou. 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 Caramba, Sunking Ghost Chip arrodo aqui, hein? E o Narty não quer largar o Yoshi. É, ele quer usar o Yoshi de trampolim, provavelmente. É. 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 Ah, ai... Ele tentou salvar o Yoshi ainda, mas ele... Tava muito tempo no ar. Tentou fazer um Yoshi fly ali, mas não... Sim. Bom, o Dunk conseguiu uma cape. Pegou a segunda aqui. Ó. O que que temos? Vamos ver o que que ele vai fazer agora. Donut Secret. Ele é Donut Secret 1 no lugar do Donut Secret 1, que conveniente. É. Ah. Meio chato. Meio chato. Eu gosto do caos. É. Ó, o Dunk foi retão também. Ih, você tá... Dunk, você tá maluco que você tá tentando ainda. O que que ele tá fazendo, brother? Acho que nem ele sabe. Ok. Agora foi? Aí, mano. Voou, velho. Já era. Aí, ó. Mas parou. Vai. Ai, mano. Ih, a chave não está ali no bloco. Descobrimos qual é o preset. Ah. Ainda mais achou a chave, pelo menos. Achou a chave. Tava de boassa. Randon Chaves. Isso, 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 isso. Chaves, 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 chaves. Ih, agora o spot da Ghost House, hein. O Nath conseguiu não perder muito tempo, pelo menos. É. Star Wars 2. Tem que lembrar que aqui a saída é normal, hein. É, se ele for por baixo ali, fi. Que nem uma galera aí que foi por baixo lá e se lascou. Acho que foi o Milani. Milani foi por baixo nessa fase aí e teve que fazer de novo. Uhum. Ai. Ih, ele vai por baixo. Não, ó. Tá ligeiro, tá ligeiro. Lembro, Nath. Tá concentrado. Tá ligeiraço. E o Dunker também vai bater ali e ganhar uma moeda. E o Mark querendo porque quer um Yoshi. Ele. Tá ok, então. Não tá contente com a cape dele. Não, ele é um apego sentimental com o Yoshi. O Dunker já achou sua chave. Achou, tá fazendo ali o deslize. Meu Yobi, minha vida. É. É. Hum. Já descobriu ele. Não voa. A não ser que seja o casco vermelho. Ele perdeu a chave. A taruga verde. Ah, mas tem o super pulo, ó. Pelo menos. É. Bom. Ah, ele tá com o vermelho. Rapaz, e ele vai com o Yoshi até o fim da vida, velho. E o Dunker insistindo em pegar a estrela aqui. É, mano. Vamos ver o Dunker. Vai por cima, né, filho? Ai. Também. Beleza. Ele ganhou um cogumelinho, uma vida. Transformou o Yoshi numa vida. Não quis aderir ao programa meu Yobi, minha vida aí. Não. Cagou pro Yoshi. Só o Narty. O Narty tem o Yoshi, mas agora tem duas Ghost House na frente dele, né? Então não vai adiantar muita coisa. E olha que Ghost House linda que apareceu, ó. Olha qual. É padrão, né, velho? Ghost Secret. Eleven Exit é Ghost House mais 10. É. Ó, pegou sua cape, Narty. O Dunker errou, você tá... O Dunker errou! Conseguiu subir? Não conseguiu. Não. Não. Vai ter que subir na Strat e dar vergonha aí pelo pé de maconha. O Narty pensando aqui que ele testa primeiro. Vai direto na porta de cima. Tá mostrando que vai ser igual ao rei espaçado. Ó. Será? Hum... Hum... Isso aqui pode ser um fator que o Dunker pode encostar, hein? É... É se o Narty errar, né? Se ele acertou, já era. Sim, sim. Vamo ver. Errou! Ô, louco, bicho! Errou! Ih, o Dunker entrando na Ghost House e os dois tão meio que empatados. É, e conhecendo o Dunker ele vai testar outra porta primeiro. Ele testa as primeiras portas lá de baixo. É, as que estão já spawnadas lá, né? Aham. Só que o Narty tá fazendo muito mais otimizada a fase do que ele, na verdade. Fiz um scrollzinho ali porque não tava muito confiante na posição dos boosts. Agora foi. É... Ih, ó. Vamo ver, vamo ver. Será que vai ser a porta? O Dunker vai nascer debaixo. Número 3! Ih! Foram... Ih! Ninguém! É a porta azul! Ninguém acertou! É a porta azul! É a porta azul! É a porta azul! A porta dos desesperados! Então já sabemos que é a porta do meio ali. Agora vamo ver quem vai testar primeiro. Cê joga no chão! Ah! O que que o Dunker tá fazendo? O Dunker tá por si! Não! Vai pegar a saída errada também. Vai perder a vantagem que ele poderia ganhar. Olha esse Sink, velho. Que lindo! Só que um na saída certo e um na saída errada. É o Sink, né? Só que cada um vai pra um lado aí agora. Esse era tá com menos time, velho. E o Nart tá com uma moeda menos só. Que isso! É a bifurcação ali. Um vai pra frente e o outro volta. Né? Outra Ghost House. Eeeeeeita! Essa daí pode ser perigosa. É... Essa daí também dá umas trolladinhas, hein? Vamo ver o Nart chegando embaixo primeiro. E eu acredito que se já saiu em outra sala é porque é a saída correta. Se você saiu da normal, ele já te dropava direto na saída. É... Eu acho que é essa mesmo. Então aí, com boas chances de partir pra vitória nessa segunda e empatar. E o Dunker testou todas as portas da Ghost House. É, o Dunker roubou tudo. A sorte que ele teve na primeira, ele não teve nessa. É... Star World 4. Ó a chave! Pega! Pega! Pega John! Que sorte pro Nart. É... Ai ai ai... Por que que ele tá fazendo isso? Qual o problema? É... Ele vai ter que escolher, né? Ou ele leva a chave, ou ele leva o Yoshi, ou sei lá... Não, dá pra levar os dois, né? Ele vai ter que ir bem... Bem tranquilão aí. Tá na buena. E tá indo. Pegou um P-Speed aí. É... Detalhe que se... O Yoshi, ele pode... Engolir a chave... Depois de um tempo também. Se ele engolir, já era a chave lá no respawn. Mas deu tudo certo pra ele. Vai manter o Yoshi. Mesmo não podendo usar ele na... No castelo. Ih, o Dunker vai pra sair de errada de novo, bicho! É... Agora a coisa tá complicando pra ele. Ele tá indo pelo caminho... Maior. Entre dois pontos. Já... O Night, onde a gente já começou o castelo, ó. Nossa. Ó a salinha. Nossa. Sala do castelo, o set do Magikupa lá, mano. E ó a fight que o Dunker tá encarando aqui agora por TV. Nossa, um Big Boo. Nossa. Se fosse eu, eu me matava, velho. É mais rápido, eu acho. Ah, mas esse aí... Ele tem que ter uma puta animação depois. Então, mas é que ele tá achando que é aí, entendeu? Esse que é o problema. Ih, ó. Olha a sala lá, ó. É, as fights contra bosses, elas sempre são uma saída normal. Ah, então. Em qualquer situação. Já podia morrer, né? Mas aí ele perde a Cape também, né? É, ele tem uma reserva. Se ele caísse no buraco, ele morreria sem perder a reserva dele. Ué, ali tava preto o negocinho. Peraí. Ah, ele tem uma reserva. Tá, desculpa. Ah, e o Night perdeu o P-Speed na hora que ele pegou a morte. Isso acontece. Não é tão raro assim, não. É, mas o Dry Bones tava num lugar ruim. Ele tava lá na ponta, cê viu? É, que o Dry Bones, nesse castelo, tipo, ele troca, mesmo se não for random enemies, ele passa a ser o Dry Bones que atira o osso igual a esse daí. O osso. Só que no original, esse Dry Bones desse castelo não atira o osso. Aí deixa o setup pra você subir com a Cape muito mais chato. É, ele só anda, né? Só se desloca lá. É. Sala C... Nossa! Um autoscroller. Puta vida, mano. Ó, e o autoscroller tá, tipo... Velocidade 3 aí, hein? Do Crell. Ih, tomou um dano. Danco começou a voar e quase não viu a chave ali. Ih, ah, ele já tem duas capes, tá. É, sala 2. Na arte sala 2. Beleza. Nossa! Nossa! Ih, ih, ih! Eu passei mal nessa fase com água, hein? Ele vai ter que tomar um dano aí, eu acho. Vai! Pô, deu! Nossa, belo timing dele. Tipo, eu tomei dano várias vezes. Ah, agora já era. Agora é free. É, agora... É demorado, mas não tem muito mais risco pra ele. Apesar que aqueles Twins lá... É. É, eles foram meio alto, né? Ah, contornando eles. Ele vai proteger a cape dele. É. Vai de vai com a Fire Flower. Eles pulam alto pra cacete. Sim, eles pegam a tela inteira. Ai. E o Dunk agora tá na sua fight aí contra o Magic Koopa. Tem até a música de boss. É, sim, o castelo do Bowser são oito salas. Não são necessariamente as oito salas do castelo do Bowser, porque... São randomizadas. Mas são oito salas de castelos. Exato. Castelo ou Fortress, né? Ou Fortress, sim. O Dunk tá... Tá bem atrapalhado ali na sala 1. Tá passando mal ali com os Podobu. Ó, sala da recompensa pro Nart. Sala 3. Vai poder pegar uma Cape Reserva. Aí sim. Eita! Nossa, o Dry Bones ali, que atira o osso, tirou todo o setup do Dunk. Porque ele tava esperando que o Dry... Put... Dá-lhe osso. Ó, o Nart genocida ali, cara. Matou tudo. É, e já chegou, hein, na... Na última... Na sala escura. É, eu acho. Tá com um ritmo muito bom aqui. Não tem... Não tem o que salva o Dunk não, hein. Só se o Bowser começar a tirar Chucky agora. Ah, é. É. É o meu sonho, mas ainda acho que não rola. Então, gente. Aquilo que a gente falou, ó. Que era melhor de 5. Apaga tudo. E virou melhor de 3. A gente vai confirmar, consolidar a sua vitória, que tá muito perto disso. Isso. E aí... Só esqueçam que existiram as duas partidas antes, o layout tá certinho. Foi aquecimento isso aqui. Toca a vida. Warm-up só. É, foi aquecimento. Foi... É... Amistoso. Demonstração. É... Showcase. Ó, o Dunk vai ter que ter o mesmo timing aqui agora, pra não tomar dança. É, só que o problema é que ele não... Uhuhuhuhu! Miiiil! Velho! Eu acho que o Mario perdeu uns pelinhos do bigode ali agora, hein. Porra, mano! É, Dunk, é melhor pegar o cogumelo aí, depois daquela. Ih, o Nart errou ali. Nossa, ele tá no primeiro ciclo ainda. Nossa, vamos sentir pro Bowser, eu perdi completamente a atenção da... Também. Perdi a conta. Quatro hits. Quatro. Quatro hots. Quatro hots, segundo o Bojado. Ui! Quase o Dunk tomou um hit ali também. Ó, é cuidado aí. Ó, a florzinha no meio do caminho ali pra atapar a vida do Nart. Apesar que... Com quatro hits agora... É... Vai ser difícil ele baixar um setup pra fazer o voo. É... Vai ficar... Vai ficar fazendo malabarismo com a flor ali. Fazendo uma embaixadinha ali, ó. Ah, mas ele vai guardar um... Ah, tá. É, pegou a flor. Não tem muito o que ele faz. Uh, errou um hit, vai ter que perder mais um ciclo aí. Nossa, um ciclo de bolas. É... Isso pode ser... É, faz um ball skip agora, ele vai ter que fazer outro... Assim, esse é o ciclo que mais demora, né? Ele vai perder uns segundos preciosos aí. É... Mas, assim... Não sei... Ainda não... Não acho que dê pro Dunk eu virar por causa disso. Não, só por isso não. A gente deu uma embaixadinha. Não, então, né? Chapelou ali. Meu Deus! Vai reviver? Errou de novo! Porque o Bowser parou fora da tela! O Nart tá meio em choque aí. Rapaz... Hum, eu acho que ele errou o ball skip aqui agora. É... É, a sorte dele é que ele tá com uma vantagem gigante, né? Mas... É, porque ele tá errando muito o Bowser, né? Sim... E por que ele tá errando num ciclo ruim! Sabe? No ciclo das bolas aí, meu! Putz! Uhum... O Dunk eu já tava postando aqui que não é um Bowser normal. É, já guardou, né? Ele matou a meca... Ahhhh... Vai ter que esperar... Vai ter que gastar as duas. Bela mira hein, Dunk eu! Acertou um no outro! Ih, tá corra fora o Bowser! Putz! Tem que esperar! Ah, e... Ele tentou pegar de volta! Não conseguiu guardar a próxima fase! Ele tentou pegar de volta, mas não conseguiu! O Nart errou o primeiro hit da última fase também. Tem que esperar um pouquinho a Mari. Tá? Tá com emoção essa fight aqui! É... Dois hits pro Nart, faltam mais dois aí! Só mais dois! E o Dunk tá na... Na fase das bolas aí! É! É! Beleza! Mais um! E dois! E oito! GG Nart! Vai ser quase 20 segundos cravados! 19,58! E o Dunk eu acho que já viu... É! A notificação que o Nart ganhou! Deu aquela pausada... Básica! Tipo... Tão perto, mas tão longe, né? É! Olha! Tá ali, ó! É isso aí, gente! Acabou o amistoso! Agora acabou a demonstração! Agora começa a race de verdade! Olha só! Agora vai que vai, mano! Zero a zero! Vai que vai! Zero a zero! Melhor de três! Essas duas aí não valeu! Tá? Brincadeira! Tá um a um! Na melhor de cinco! Ahn... Bom! Seguiremos a mesma dinâmica! Próximo preset! Vocês que se virem pra descobrir qualquer! Certo! O Dunk já tá... Tá no ponto ali, ó! Tá querendo recuperar a vantagem que ele perdeu! Quer aproveitar que... Que tá... Tá quente! Tá com sangue quente e quer continuar! Mas, assim... Eu acho que, no geral, as duas races não tiveram nenhum erro tão grave, assim, né? Dos runs! Não! Fizeram até que bem! Pegaram fases com dificuldades altas, assim... Mas... Sofreram... Tomaram hits... E tudo mais... Do... De... De coisas que poderiam acontecer mesmo! Sim! Né? Mas nem... Não vi ninguém morrer feio, assim, sabe? Tipo... Cai no buraco! Cai na lava! Alguma coisa assim! Isso não teve! NART aí, o seu super ufo! Ah, ó, 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 ó! Nem vou falar nada, hein! Nem vou falar nada! Ninguém... Ninguém viu aquela do NART ali! Não, é! Ninguém sabe o que é! Parece que a gente só randomize aí, é porque o... É porque a gente põe... Randomizer! Hã! Randomizer! Hã! Bom, NART pronto! Só esperando o Dunkles! Ô, Loco! Único erro do Dunkles foi nascer gostoso demais! Veja isso, mano! O Dankle quebrando corações aí... É... Não pode... Do... Não pode desapontar os fãs agora! Pô, Dankle, ó aí! Deram uma largada Partida 3 Ou primeira partida Seja como vocês Interpretarem Dá na mesma É Eu gosto de falar Que tá uma 1 E a terceira Porque afinal de contas Eu vi duas Já vi duas Aquele castelinho Básico pra começar Castelo É Primeira sala E castelinho 2 Dan que eu fui mais safe Night tá na frente E um bônus O Night ficou meio confuso Ops Ops Hum Sala 1 do castelo do Bowser Os dois esperaram Não quiseram dar aquela scrollada Aí eu reprovo Pô Podia né Pra esperar Já dá o scroll Que fica mais fácil Lógico Ele que vai bater A madeira Lá pra frente Lá mano E aí o Leme É o boss escolhido Da vez Eita Pra mim É um dos piores Esse E a Wendy O Night teve um spawn bom Ali É o dano que eu pegou Um no canto É o dano que eu pegou Um no canto Mas tranquilão É os dois pegaram Um no canto E dois bem próximos Do meio Qual o preset? Estamos deixando vocês adivinharem Hoje Já que é a partida final Preset surpresa Vocês se viram aí Logo logo devem começar a aparecer Alguma dica ou outra De qual Preset Galera falando aí Random exits Random exits Mas gente Pode ser no cape também Ué Vocês viram só uma fase Né Né então Rumble a galera já descartou A cidade do A cidade O site Do randomizer Ele tem várias opções Mesmo pra fazer O jogo Sim Ih ó Olha o que veio aí Olha o bosque Do Night Só que Sem Yoshi Fica meio difícil Meio tenso O Night Quer fazer um shell Jump É isso? Eu tô achando que sim Não deu muito certo Só que nisso O dunk Eu passo ele Olha aqui Olha que coisa O dunk Eu tomo um hit É Desistiu O Night É no mesmo lugar Nossa Na mesma Topeira No mesmo Filhote de cachorro E os dois vão tentar pegar Esse Yoshi aí do meio Será? Será? Snobaram o Yoshi Não deixaram Não podem pegar Esse bloco giratório Por conta disso Nossa O dunk deu muita sorte Nossa Ele bateu no martelinho Antes de tomar o dano Sim Passou Passou Dunk passou Night passou Tecnicamente empatados Geralmente usa o cachorro Pra shell jump Shell jump? Como assim? Não entendi O que o Tuggy quis dizer Não entendi Muito bem também É Eu parei pra pensar Aqui Mas não entendi Chocolate Hum Aí o conhecimento De no cape Do nart Pode influenciar Só que tem gelo Tem gelo Só porque eu falei O problema é que escorrega Né nego É O dunkel resolveu Apertar o P Não quis arriscar Pra ir por cima Do Chuck É Ele vai pegar Nada de cape Nada Zero capes Dunkel pegou o Yoshi Se for no cape Vai saber Pois é Vai dunkel E aí mano Tá esperando o que é Fim? Tá esperando O Dime Rhyno Se suicidar Ali Agora vai Os dois tão muito próximos Ainda Olha o dunk É na frente Ainda Ah tá Cicar no cachorro E fazer o shell jump Ah tá Entendi É ok É É meio difícil Né Era mais fácil Ter por baixo Tentou 90 vezes E agora Ih tem super pull Mas acharam uma cape Uma cape O Narty quer engorir a tartaruga Mas a tartaruga não quer Pô A tartaruga é só no alé No alé É ó Só que o dunk Conseguiu levantar voo O Narty não hein É O Narty pegou um casco aí Parece que ele tá Com super velocidade E super pull Pegou O casco lá Embrasado É um casco vermelho Então A gente sabe que a cor verde E a vermelha É uma da super pull E uma da super velocidade É Ainda não sabemos qual Eu acho que dá voo Que pra mim No caso é o mais importante Sim O Narty pegou a vida E passou a frente hein Seria bom se fosse no cape Né Mas eles já provaram aí Que não é Porque pegaram uma cape É Mas a galera não sabe ainda Qual que é Eu acho Não Já dá pra saber Pra eliminação É A galera Spamando lá Rando exits É Opa Olha só Temos uma fase Bem bosta Agora Chato Se for Se for o preset Que o pessoal Falou aí E que é mesmo Porque não tem como não ser É Agora não tem jeito Se errar a saída aí É É tristinho Agora eu faço uma pergunta Você tentaria a saída mais próxima? Ah Eu tentaria velho Eu sempre tento É Não tem jeito Nessa fase não tem jeito Você tem que tentar a mais próxima Assim O lado ruim De randomizar os sub-levels É porque Tipo Se fosse Se fosse o caso De não randomizar E você saber Que é o mesmo sub-level Que seria nessa fase Se não for a saída secreta Você pode pegar a saída normal Nele também Pra sair pelo outro cano Mas tem a chance De não ser Então Exatamente Coisa ferra Será que um dos dois Vai arriscar a outra? Vamos ver A gente tá chegando aí Perto já do cano Que tem que entrar Vamos ver Ele vai entrar Ele vai entrar Ele vai entrar O Dunkio Também 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 E acertaram Acharam uma saída É pera Acharam uma saída Agora Acertaram Aí já é muito Ah é Falou Eu falei acertar não Eu falei que a sala Pelo menos era Ah tá É a saída certa É a saída certa É a saída certa Ok Ufa Opa Opa Uma fase que pode dar vantagem Pro Nart aí É Questão de Yoshi Clip aí Entrou Entrou de primeira E o Dunkio não vai fazer Né Lógico E olha aí que interessante O Nart pensando muito bem Ele mantendo o Yoshi Porque se ele errar a saída Ele pode fazer o Yoshi Clip de novo Não precisa caçar outro Yoshi Exatamente Agora é ver Será que eles vão arriscar A saída de diferença também Ou vamos tentar mesmo O Dunkio vai no Easy Clip aqui Se o Dunkio errar Ele vai precisar fazer o Easy Clip duas vezes Vai perder mais tempo O Nart tentou a secreta Vamos ver E errou Errou Foi parada em cima Mas o Dunkio vai tentar a mesma Uhum Certeza, cara É a mesma coisa que a gente falou da outra fase É a mais perto É Olha lá Já saiu Ah, ele pegou Nossa, eu achei que ele tava passando, velho Mas ele ainda foi e pegou Né Né Vai ter que fazer outra vez Ó, agora o Nart já dropou o Yoshi É, o Nart conseguiu dois Clips muito bons De início Vai construindo uma vantagem boa Sim, mas agora já era, né Agora não precisa mais É mais É mais É mais É mais É mais producente você ir com o bloquinho E com a chave depois Sim, sim E caçar outro Yoshi depois Ou então Voltar na fase e pegar, né Olha, eu acho que a necessidade do Yoshi Em um Preset Que não seja no Cape É É reduzida muito drasticamente Sim Ao menos você cai com uma seed muito Absurda mesmo Que não te deu uma Cape Né, é muito difícil O Nart vai pro Easy Clip de novo Sim E chutado pra fora de novo Enquanto isso o Nart vai Navegando Na vertical aí E ele errou o cano de novo, velho Ele tá com algum problema nesse cano aí Da VS1 É O Danko tá mantendo o Yoshi, cara Nossa, ele vai no Tá perdendo mais tempo É, ele vai no passo do elefantinho, velho Nossa Então, né E o Nart acertou a saída, ó Então já vai direto pro Starwood também Fora o lag ali, né Dos peixes Starwood 2 Agora começa, né Agora começa a loteria de saída Também Agora é Agora, enfim Joga pra auto-haz aí Chama os xamãs Tudo aí E o Nart tem uma vantagem muito boa já, né Ele até pode errar uma saída ou outra Que vai continuar na frente Ih, o Dank ainda errou o setup ali Errou tudo Ih, errou de novo É, se ele quiser subir com o Yoshi aí O negócio vai ser meio triste É, o que ele vai fazer, ó Ele caiu 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 Não vai Errou a saída, o Nart É a saída normal na Starwood 2 Danko Drop o Yoshi, meu filho Ele não vai conseguir subir Nossa, foi ainda Ah, no limite Nossa O Nart errou a saída Acho que o Nart errou a saída Porque ele tá voltando E olha lá É, jogaram no chat ali É verdade, hein Que as decisões do Dunk Estão fazendo ele perder Eita O Nart quer pegar o Yoshi Mas a sala tinha água E atrapalhou todo o setup dele Ele perdeu o Power Up Reserve E perdeu o Yoshi Era pra ele bicar o Yoshi Na direção do Power Up E o Yoshi comia o Power Up Só que o Power Up foi embora E o Yoshi foi embora Eu vou do lado Ele não esperava água ali E o Dunk no Strat dele Da estrelinha, né O Nart Você atrapalhou um pouquinho Aqui na Starwood 3 Ah, mas essa fase aí Errar a saída Ainda é menos penoso, né Ah, acertou Acertou Starwood 5 Tá randomizado isso aqui, meu Não é o Humble, não Então, mano Tá tudo Starwood aqui Tudo Starwood dentro da Starwood Não vem, é uma coisa diferente aí O Dunk no Strat vai pegar a saída errada Nossa, sim A gente fez pra ele E sabe que é pior? Ele vai fazer essa fase de novo Desse jeito aí, ó Ele não quer dropar o Yoshi Por algum motivo, né? Não, pra quê? Enquanto isso O Nart resolveu Farmar um Yoshizinho Pra ele também Yellow Yobitinho Agora vai E o Yolo Yolo amarelo Velocidade Uh Ai Ai, mano Todo esse trabalho Pra jogar o Yoshi pro cemitério Aí, ó Alimentou Cresceu Deu carinho Deu comida A roupa lavada E tem que jogar fora O Dunk Pera O Dunk ele voltou uma fase Pra dropar o Yoshi Pra pegar o Yoshi azul É sério? What? Nossa, o Nart fez um zip Bem bonito aqui Então, gente Eu arrisco dizer Eu arrisco dizer Que o Dunk tá Tá perdendo Porque Velho Ó, vamos ver se ele vai fazer A mesma coisa do Nart Vamos ver se ele vai perceber Ué, ué, ué Ai, mano O que que ele foi fazer nessa fase? Ele nem pegou o Yoshi, velho Ah, velho Ah, não, tá Eu já entendi o que ele fez É porque se ele Se ele entra na fase com o Yoshi O outro Yoshi vira uma vida E ele não tem nada pra carregar Então ele foi em outra fase Pra dropar o Yoshi Pra Pra poder passar a fase mais rápido Ah, ele vai passar por baixo E é por cima Ah É, ele já é roçadinho É Ó, sala 3 aí pro Nart, ó Free Cape A gente esperou na sala 7, hein Uhum Agora sim Agora levanta o voo Sala 2 agora pra ele Ui Ah Tá vindo até aqui Umas salas mais freezona, né Sim Castelo 6 De novo É, o Dunk Eu dou umas mamadas fortes Nesse preset aí Mas Não Tecnicamente Não em execução Mas em escolhas, né Péssimas escolhas E ó Sala 3 aí de novo Sala 3 não Castelo 3 Ai Quase que o Drybone Tirou o osso Quase Nem me fale Que eu já perdi uma race Por causa disso Foi Foi bom Foi bom cá em cima dele E ele te atirou, né É E o Dunk foi aí pela chave Beleza, suavão Aqui ele vai tentar A chave A saída da chave primeiro, né Porque é bem mais rápido Ah, é bem mais perto, né Vai acertar A Zipou Vai fazer Ah Eu nunca vi o Furlin perder uma race Rapaz, você deve assistir bem pouca coisa Então Não, eu ia falar assim Não, tudo bem Ele joga bem pra caramba também Eu acho Mas Tipo, ele perdeu agora atrás Uma hora atrás Né Teve 4 vitórias 3 derrotas no torneio Fui quarto lugar Tá numa coisa errada Nisso aí Tem não E agora? Sala 3 pro Dunk A estátua Se não Ele tava Tava em apuros O Nart Já tá na Dark Room Já tá encaminhando aqui também Mais uma partida pra ele Vai virar Com o pronto Doisão Ai Errou os etapes ali O Dunk Acho que não dá tempo Dá Dá Com a cape dá Se eu estivesse sem cape É É Que aí Dá Essa flutuadinha E já é Galera falando ali Que é a Strat dele mesmo Não é Que se atrapalhou Sério Sério Minha mãe do céu Ai 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 Oss O que? O Bowser Tava bonzinho De novo Ele não deu Dive bomb Ali O Nart Vai usar Ah não Ele voltou Pra pegar Pacepeed É Ah Fez o Bowskip Aí Nossa senhora O Bowser Só ficou um pouquinho Fora da tela Mas acho que aquele Mecha culpa vai voltar É Voltou É Voltou Olha ele O problema O maior problema É ele vir Acho que do lado esquerdo Que ele cai Do lado direito Ele não cai Ah não É Lado esquerdo Ele saiu da tela Adeus Saiu da tela Tchau Quinto hit Aqui pra ele Certinho Vai fechar aqui O Nart Em quase 17 minutos E GG GG 16 58 59 Uuuuuh Quase Só pra me contrariar Só porque eu falei 58 GG para o Nart Temos o que aí? 2x1 Não é 1x0 não 1x0? 2x1? Eu acho que eles vão 1x0 1x0? Então tá 1x0 Não importa que o Nart está a uma vitória de se sagrar o campeão do torneio de Randomize ali Agora o Nart vai ter que revirar o que o Nart virou Tem que ganhar agora, senão tchau tchau, acabou o torneio Nart Parou aí, já devem estar se aprontando aí pra quarta partida Vamos para o próximo, 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 próximo Próximo Isso aí, gente, que não para não, é que é uma atrás da outra Não, mano, que parar o que, velho? Ninguém parado não Bora Tem que parar Próximo Só agradecendo o pessoal aí, mais uma vez, por todo o suporte Bastante gente aqui assistindo as races E se estiverem gostando Entrem no nosso Discord Acessem nossas redes aí Será? O pessoal interage bastante por lá Vamos fazer uma coisa aqui, vamos ver se funciona É, se eu escrever direito, quem sabe De Scroge De Scroge Vamos ver É, eu acho que não Não, nada HIPBot Será que pelo menos os runners comentaristas eles mostram? Acho que não Vamos ver R Não Obrigado, Thugbot Thug Thugbot Vamos fazer uma coisa aqui Vamos aproveitar Vamos deixar de backup aqui Já que não funciona nunca esse bot Ah, o bot O bot noturno tá aí Pelo menos O nightbot O nightbot É É, eu vou fazer uma coisa aqui Cadê? Ah, ô Thug, dá licença aí, mano Eu ia fazer isso aí primeiro Dá pra você apagar o Tu ia fazer isso? Faz isso não Que ele vai Ele vai apagar mesmo Não, apaga não Dá muito trabalho Jack fez Deixa aí Mas é, não deixa de seguir os runners também Isso aí Jogam muito mais O night joga muito Muito de tudo É Boa Agora tem, ó Aí, ó Exclamação C Exclamação R Exclamação Discord Discord, tá? Discord não funciona Segredo E aí, gente? Agora Qual que é o preset dessa? É o segredo? O segredo É, mano Eu tinha visto já isso Aí eu dei risada sozinho aqui Eu dei risada sozinho aqui É, mas agora também é 50% de chance de acertar, né? Porque sobraram dois É Pode ser o preset ou mais fácil ou mais difícil Em teoria, pelo menos É, em teoria, né? Começaram Largo Tá lá Bom, só é final se Por padrão a primeira fase é um castelo Então vai ser um castelo Será? Sei lá Mas deve ser É agora Ih, não é não Descobriremos, não é Mas tem um lá no final, hein? É Tem um bichinho esperando lá Ih, isso aí tá randomizado, né? É O Vash tá pegando o Yoshi Mano, é randomizer É, 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 né? Tá, entendi Te entendi, Furi Te entendi Desnecessário É, sei lá Passou no midpoint também Né? É, então Veremos se essas escolhas dele vão ser Putas É, eu acho que ele vai ser punido por essas escolhas aí, hein? Verdade, o Narty pode tentar orb aí, ó Será? Será? Duvidei 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 Se ainda fosse permitido É Quero ver Tá randomizado mesmo isso aí, ó O Narty vai sofrer agora com esse Yoshi Esse hitbox gigantesco aí, cara É, a hitbox do tamanho de um elefante, velho Aí, ó Ih, já correi Tomou Diminuiu de um elefante com um rinoceronte agora 258 para o Dunkle Narty também, por causa das aventuras dele lá no meio As aventuras de Yobin O cavale Amestrado Rinocerontes são menores que elefantes, olha Se onde eu conheço de rinocerontes, eu acho que sim Depende do rinoceronte que você conhece aí, não tô sabendo não É, eu acho que tá na cara demais já, né Não tá nem pra esconder, mano É, mas o Narty entrou no cano Ele entrou no primeiro cano Estude os presets, gente Estude os presets no Humble, não randomiza o sub-level Rando... é, velho E agora? Agora vai tentar shell jump? Perdeu o tempo pra tentar o shell jump ali Perdeu, velho Nossa Galera, não sabe Não sabe que o sub-level não é randomizado Então já sabemos que o próximo castelo é o castelo do Ygg Exato Só que... Opa O boss é surpresinha, né O boss é randomizado É, e assim, parece que tem um pouquinho de... Eu diria que tem uma certa água no chão aí Água? Ah, tá congelado? É, tá escorregando um pouquinho E agora vai tomar o hit, né Perder mais tempo Nossa, grudou na grade Ué O que que o Nark... O Nark, você tá bem, cara? Bom, temos o que? Morton Morton, três hits, hein O Duncan ainda tinha Fire Flower pra usar Não teve auto-scroller na segunda sala? É, tirou o scroll Isso ajuda bastante, né Porque... Perdeu um tempão ali Será que o Nark quer uma quinta race também? Vai saber, né, gente Vai saber Tudo depende do que vir aí Por mais que a... Limite a randomização de fases É que o primeiro mundo tem pouca fase Mas nesse próximo agora Pode dar uma misturada legal Agora podia vir as... As duas Ghost House agora Pode vir Pode vir a caverninha Tem uma Ghost House na água ali É A primeira é padrão? É, DP3 DP1 Dunnate Plains 1 Elevem Exit Raiz aqui No Randomizer É Só acaba se abrir dois de vantagem? Não, acaba... Não, não, é melhor... É melhor de cinco, cara É melhor de cinco Tá dois a um pro Nark É porque a gente não tem martelinhos suficientes ali A gente não foi na... Na casa de material de construção pra comprar Então não tem Aí... Tá dois a um pro Nark Ó, pegaram a... Pegaram a Secret House A Donald Ghost House E o Dunkel vai pra sair de errada O Dunkel vai pra sair de errada, cara Meu Deus Essas Ghost Houses do Dunlant Dunlant Plains Elas confundem muito, velho É A secreta dessa... A secreta dessa Ghost House É lá em cima E o Nark vai pra sair de errada O Nark vai também Nossa, mano A saída secreta, gente É depois da primeira porta Lá da direita Lá em cima Aprendam isso Não, mas é difícil memorizar mesmo Porque você vai... Você pegar a saída de cima Você vai pra top secret, né? Então você fica pensando que é a saída secreta É por algum motivo No jogo programado como normal Humble mais longo da história Essa é a saída secreta Ih, o Dunkel não conseguiu Ele tem gelo no chão Tem gelo no chão Tá com gelo no dedo dele também Porque não era pra ser tão difícil assim Vamos ver se o Nark vai acertar É, o Nark subiu um pouquinho mais ali Beleza Acertou de primeira Agora vai E agora? O que que vem? Agora é a saída normal Vamos ver se eles lembram Ai, meu Deus do céu Porque você joga no automático Essa saída da Eleven Exit Tá parecendo tanto que é Eleven Exit Que os cara pode ir pra secreta, né? É, eu não duvido não, neguinho Pegar o casco e apertar o P, cara Ó, vamos ver se o Dunkel lembra Agora o Dunkel não lembrou Que o Sublevel não é randomizado E não foi lá pegar o casco E o Nark também O Nark acho que não vai entrar também Quer apostar? Tinha uma keep ali Tinha uma keep Nossa O Nark também não entrou Gente Vocês não sabem que o Sublevel não é randomizado não Tá na final do torneio Tá, o Dunkel foi reto Ok Não, beleza O Dunkel eu bolei Vamos ver o Nark O Nark acho que não vai comer essa bola não Vai É, foi reto também Agora vamos pro Star Road Mais uma vez Nós temos Quatro fases de cinco Só pra randomizar Então Olha que coisa diferente Pode aparecer uma Star Road 5 É, a cinco eu acho que vai aparecer Sempre aparece Ó Vamos zippar Vamos zippar? O Dunkel já errou O Dunkel já errou o setup Tá com o Zip Safe dele Conseguiu Conseguiu O Nark perdeu Ele pegou o cogumelo No lugar da flor Minha mãe Por que o Dunkel tá indo lá por cima? Tá com medo de peixe que não existe Mas não tem É Humble Então O Nark lembrou Aí ó Só ir por baixo é super safe Não tem Vai perder um tempo passa agora Pra fazer a volta Tá indo Perdendo uns segundinhos preciosos aí Nark vai chegando Vamos ver qual a próxima fase Agora Star Road 5 Não Três Ih mano Tem de boa Mas O Nark quase bloqueou ele mesmo É Por que ele não chutou o P pra cima? Nark acho que tentou pegar o voo ali também Pra fazer a estrela otimizada Mas deu uma erradinha Então cá seguiu Star Road 2 Não tivemos nem Star Road 2 Será que eu vou pegar a estrela cara? Cara que Que tara que ele tem nessa estrela gente Meu Deus Qual o problema dele? Ah e o Nark vai plantar aqui cara Vai ficar muito perto Vai porque o Dunkel subiu lá pra pegar a estrela Dunke o taradão da estrela Pegou a chave aqui 258 Nark Nark É o 260 O 260 Vamos pra definição no Gauntlet É agora É agora Agora E aí agora tem as oito salas do castelo do Bowser mesmo né Ou da Fortress e do castelo 7 né Não Porque é dentro do mesmo mundo É faz sentido Mas é sempre que eu peguei Humble de Gauntlet Era sempre as oito salas do Bowser É Vimos sala 4 agora Né Uhum Eu vou anotar aqui Sala 4 Sala 2 Sala 5 Dunke eu não quis fazer damage booster 4 2 5 É É e o O Shanta E o Nark E o Nark Não tem como fazer damage booster Porque ele graças a ele mesmo Ele trocou Sala 7 agora Agora é 7 O Dunkel quase tomou A bola de fogo E o Nark perdeu a cape Bom ele perdeu a cape E não foi pra aquele Ih perdeu tudo Perdeu a A dignidade Rapaz Rapaz 8 8 1 Nossa como o Nark não morreu ali Ah mano Ok Nossa o Dunkel tá indo O Dunkel tá tão safe aqui Que o Nark gostou de novo Ó Falta 3 e 6 aí É Meu Deus O Cipro Ó Sala 3 Se a próxima for sala 6 É porque vem dentro do castelo Do Bowser mesmo A gente deu muita sorte Não Eu acho que é padrão mesmo Todas de dentro Né Uhum Ah Sala 6 É isso mesmo É o Nark vai recuperar a cape dele Mas ele ainda tá um pouquinho Atrás do Dunkel Se os dois conseguirem fazer O ciclo certinho aqui Vai depender da execução Do Bowser Se ninguém perder cape aí também Né Porque nesses spins aí A galera adora Ah Nark Esse spin Nossa o Dunkel também O Dunkel perdeu o ciclo O Dunkel perdeu o ciclo O Dunkel perdeu o ciclo E agora o Nark vai conseguir? O Nark vai conseguir Esse é um ciclo Que te destrói Não tem cone Nossa o Dunkel Perdeu o outro ciclo Perdeu o outro É gente GG Gente GG pro Nark Não dá velho O Nark não vai errar Nesse Bowser Ele não Não vai fazer nada Tipo A ponta de errar O Bowser O Bowser é padrão Então Isso vai ser O campeonato Nossa Dunkel Então É Nem mais Não tem nem mais o que dizer Agora já era Agora já era Tem que fazer Todas as salas de novo Todas as salas de novo Cara o Dunkel perdeu tudo No final da sala 6 Que impressionante Impressionante Ele geralmente não tinha problemas ali Em outras 6 Teve em outro preset Essa sala Ele fez de boa Uhum Desesperou Também acho Acho que quando ele perdeu O primeiro ciclo Ele meio que Desesperou Feet dropando O Nark pegou a Fire Flower É Tá botando a minha Strat Trocou a Cape Para Fire Flower For Lean Strat Ai 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 A galera Não faz A tua Strat De scroll A sala Não Só tem medo Tem medinho Tipo ela perde tempo Só que para você ganhar tempo Você teria que ir Na louca Assim É meio apertado Às vezes você fazer Os dois pulos Do começo E não bater a cabeça No seco de madeira Ali Ou Tomar dando um foguinho Eu não arrisco não É mais fácil Scrolar Porque Vai Dunk Eu volto Para a sua Algoz Vai chegando Na sua sala Do apocalipse De novo Nark nos últimos Dois hits Do Bowser Já Nossa Perdeu Putz Andei agora Se ele não perde o ciclo Pelo menos Se ele aprendeu Nark Chutou um pra cima Bateu Chutou outro pra cima Bateu E acabou GG Nark Campeão Do torneio De Super Mario World Randomizer Eleven Esit 3x1 Em cima do Dunk De viradinha GG Parabéns Para o Nark Não sei Creio que ele não vai Aparecer aqui Para falar Alguma coisa Só o Dunk É E Papa torneios O Nark Tudo que tem de Mario Não à toa Porque o cara Joga muito O Dunk Vai Fechar o Bowser Pela honra Nós estamos aqui já O Nark Brotou aqui Mas ele vai No escrito Aqui GG Parabéns Pelo título E pode escrever As suas considerações A gente sabe Que funciona assim Escreva as suas considerações Que a gente Repassa pra galera Fica suave Ou se você preferir Escrever no chat Como você quiser Como você achar melhor Esse Rumble Tava uma Pô Como assim Velho É Rumble E aí Beleza Caraca velho Sala 6 No último Preset Mas ia decidir A race Ia Ia O primeiro ciclo Que você perdeu O Nark Já passou Só que se você Não tivesse perdido Nenhum ciclo Você ainda estaria Um pouquinho na frente Vai depender Da execução Do Bowser É Não O Bowser O Bowser Tava de boa Então Eu não entendi Muito não Eu sempre faço Do jeito certo Eu devia estar Tiltado já Eu não sei Aconteceu não Não sei Não sei Deu uma Tiltada aí No final Forte Mas foi bom Cara GG Chegou até a final Ótimo Muito bom Porra Mais um segundo Aí Você disse Que eu queria ganhar Eu queria ganhar Eu sei Mas eu também Eu também quero Eu não tô feliz Não Mas o Nath Me destruiu Não tem muito O que contestar Tirando essa última O resto Aquela Han 2 It Nem tava no Bowser Que era Acabou Eu fiquei Caralho Então Porra Cai e fodeu É Aí ali Assim Nessa daí Você tomou Umas decisões Meio erradas Assim Não foi nem Questão de execução Das fases Mas tomou Umas decisões Meio erradas Na Han 2 It É Que aí Acabou Te deixando Pra trás Ah Ele não tinha O que fazer É E ele deu Muita sorte Ali Em uma das fases Que ele entrou Num cano Que tinha No meio Da fase E era Saída Sabe Que era Acho que era Yoshi 3 Não Yoshi 4 Que tinha Uma saída Que era no meio Da fase Que ele entrou Ele apostou Ele entrou E era saída E você foi até o final Ah não Na Mondo O Thug lembrou bem Na Mondo Não Mas na Mondo Eu também peguei O cano Do meio Sim Mas você foi Até o final Você foi No outro Primeiro Não Não É que eu tava Sem capa Aí eu fiquei Enrolando Na fase Ainda peguei Foi na Han 2 It Acho que foi Eu tive que pegar O Yoshi Não sei se foi Nessa Não O Mondo Você teve uma vez Então acho que foi Nisso aí mesmo Eu fiquei Sem capa Tava ali Né Moscando Mas peguei O Yoshi E vazei Aí na minha Outra Aí na outra fase Eu tive sorte Que era A segunda tela Da Vale do Bowser 2 Tinha as wings Ali Prontinha Nada De boa Aí eu dei O pulo do gato Aí foi bom Bom Eu só queria Diga aí Eu só queria fazer Uma consideração Que vocês estavam Vocês estavam Numa Numa ânsia Pra manter Os seus Yoshis Qualquer O Yoshi Tava querendo manter O Yoshi Até na Humble Vocês podem falar Um pouco mais Do amor Aos Yoshis Que vocês tem Taquei o Dani Esse puto Fazer Um monte de saídas Aí Caralho Tava mais traumatizado Com Yoshi 3 Pô Vou errar Yoshi 3 Aqui Vai ter gêbo Nessa porcaria A chance A chance A chance é grande Teve um precede Você fez A Starworld 2 Com o Yoshi O tempo todo Aí pegou saída Errado Teve que voltar Dropou Yoshi Em outra fase Pra poder pegar O Yoshi E passar Foi não Aqui é um Caramba Eu ainda fiquei pensando Pô será que eu vou Dropar Yoshi Aqui Não dropei Yoshi Peguei a chance Nossa O Narty viajou Na maionese O Narty acho que Falou antes Que ele tinha esquecido O que era da Humble Ele achou Que ia ter Foi 2 na Humble Por isso que ele Tava agarrado No Yoshi É mas Aquela hora Que ele fez Que teve a Foi 2 Mesmo Ele fez muito bem Os clipes E manteve o Yoshi Pra testar a saída Foi muito bom Sim Ali Meu A estratégia Excelente Fez o Yoshi Clip Os dois Acho que foram First try E Na primeira Ele manteve o Yoshi Testou a saída da chave Não era Aí ele já tinha o Yoshi Pro outro clipe Fez Aí sim que ele Dropou e foi embora Excelente Foi Aí nessa hora do Exit Foi engraçado Ter uma fase Foi tal de 3 Eu tinha começado A fase errada Quando eu apertei o Y A fase já tinha começado Eu peguei o bloco roxo Falei Ah foda-se Eu vou passar direto aqui Ah sim Eu queria subir Eu peguei a saída errada Nossa Que porca Eu fiquei puto Ah tá travada Porque as races já acabaram Gente É então Estamos só fazendo Uma mini entrevista Por isso que eu não gosto De Rando Exit Eu sempre bano Rando Exit Porque é muito ruim Aquelas ghost houses Bugadas Que a porta Não é a porta A donut ghost house E você vai por cima Não é a saída certa Parabéns Duas vezes Duas vezes Ali Ali Uma você comeu bola E a outra Os dois comeram bola Nessa Os dois foram por cima Aí veio Não sei se foi nessa Veio um big boo Tonado Nossa senhora Tô sentindo E morre logo Morre logo Desgraçado Quatro hits Tinha os zilis Passando E um Um miocão De busa Também Invisível Enchendo o saco Sim Aí você matou E ainda não era Né Você não tava sem nada Né É Valeu pela race Aí ó Nart Tá mandando GG Thank you Valeu GG Comentários Imagina Nart É nóis mano Nart Já tá com a estantezinha De troféu dele cheio É então É não dá oportunidade pros outros aí Deixa eu ganhar uma Bom Agora eu vou dizer uma coisa Amanhã Falar um pouquinho da agenda Aqui na Speed Game Português A última coisa que a gente tinha da agenda Era Era isso Essa semana né Mas ontem A gente conseguiu aí Fazer uma outra Coisinha Então amanhã Às 19 horas Horário de Brasolha Né Ó Vou até colocar o Discord aqui Porque lá a gente coloca a agenda também Então Quem quiser ficar a par da agenda aí Do que vai acontecer Entra lá Então amanhã Às 19 horas A gente vai ter uma showcase aqui Uma show match De um combo De Master System Cast of Illusion Mais Land of Illusion Jogados Vai ser uma race entre O Betrin E o Mephistos O Betrin é um americano Que até pouco tempo Detinha Os recordes mundiais aí De todas Toda A Vamos dizer assim A saga Illusion Do Mickey Do Master System Mas apareceu um brasileiro Do nada lá E tomou o recorde dele Do Cast of Illusion Chama Tiaguin Não sei nem quem é Mas bateu o recorde Mundial dele lá E o Mephistos É um brasileiro Que também joga Os jogos de Master System Tem Tá bem colocado Sempre bem colocado Nas leaderboards lá E Vamos fazer uma race Não é nem Tiaguinho É Tiaguin Se você entrar Na leaderboard lá Você vai ver hoje Então Amanhã Teremos aí Essa show match Do Cast of Illusion E Land of Illusion Essa race Dos dois aí E depois amanhã Tem mais surpresa amanhã Né Furlin tá aí ainda? Tô Tô aqui Tô mano Fala aí alguma coisa Só eu falo Não é Mas você tá dando os anúncios Ou eu tô deixando Você dá os anúncios Ah tá Não É isso Anúncio aí Amanhã Sete da noite Cola aí Vai ter uma race Ferradona Vai ser da hora demais E vai ter surpresinhas No final também Mais notícias boas Olha só É mano Surpresa pra agora também Opa Agora também né Agora temos aí Vocês cansaram de Mario? Manda aí Manda aí Manda aí É então Acho que vai ter mais Mario aí Mas não Canal paralelo Fog Fica aí que a gente vai mandar vocês pra lá É isso aí Já tá aberto já né Já tá aberto Tá aberto Bom Valeu gente Muito obrigado aí GG aí pro NART Parabéns aí pelo campeonato GG Furlin Pelo terceiro lugar Quarto lugar Milani Milani com o terceiro Você quarto Dunk o GG Segundo colocado aí Peraí Quem ficou em terceiro Não entendi nada Milani ficou em terceiro Milani com o terceiro Furlin ficou em quarto Ah tá Certo Campeão NART Segundo colocado é o Dunk Eu sou o cara que jogou até o final pra não ganhar nem medalha Então é isso Pô mano Heinado Feels bad É isso aí Vamos lá ver mais Mario Semifinal gente Semifinal não é race complementar não É semifinal Bora lá GG NART aí Parabéns GG GG Eu não tenho permissão pra fazer isso que eu quero fazer Faz aí Dunk Faz aí Furlin Sei lá Ah não é Deixa eu fazer Eu não tenho permissão Tá dizendo ali Você não tem permissão pra fazer essa ação É Então né Eu tô fazendo outra coisa aqui também Mas dá pra fazer Já mandado Já mandado Já mandado Obrigado Obrigado Valeu Valeu aí Thug Bora lá gente Que tem mais Mario lá Vamos pra lá Caramba Falou Oop